Cães de portes totalmente diferentes, que não conseguem ter uma proximidade tão grande por conta disso. A gente percebe lentamente aqui que não é por raiva, não é que elas não se gostam, é porque a compatibilidade de tamanho realmente não existe, infelizmente. Tá muito discrepante, mas a realidade é essa. As pessoas já comentaram, quando a gente passeou com elas, assim, um mini e um master, aos extremos, exatamente, é bem isso. Só que assim, tem como trazer uma boa convivência? Óbvio, não tem problema nenhum. Se eu fosse falar pra ela assim, a melhor forma de conseguir fazer isso mesmo, seria o quê? Todo dia, pegar as duas, grudar as duas aqui no sofá, no chão, uma caminha específica, locais específicos pra ter realmente esse contato físico, e não tirar de lá até que consiga chegar no relaxamento. Foi basicamente o que eu acabei de fazer. Aproveitei que todo mundo, vocês podem já deitar no sofá, peguei um pouquinho a xerife, põe ela aqui no sofá, e deixa ela aqui, até ela me mostrar, pelo menos, um leve relaxamento. Tá tensa? Ó, não deixa você ficar futucando muito ela, né? Tem que aprender a respeitar o espaço individual de cada um, né? Ela dá uma relaxadinha agora? Ela pode ir pra onde ela quiser. Ela pode descer, ela pode ir pro colo, pode subir, pode querer lamber, não tem problema nenhum. Tá bem, xerifei. A gente percebe que a intenção da Lusa é... Se aproximar. É brincar, é se aproximar, é... Mas a Xerife já entende como uma brincadeira bruta e fica com medo, né? Sim. Acaba ficando com medo. Repara que nessas duas iniciativas, nem teve tanta vontade dela querer bagunçar nada. Não. A gente conseguiu transmitir por quê? Porque a gente tá calmo. Quem já tá com uma bagagem muito pesada nessa aproximação é a própria Xerife, que agora tá até dormindo, ó. Tá com barba já. Ah, essa é a minha. Acordei, acordei de novo, pessoal. Essa aqui, ninguém é adeta. Passa o dia, tranquilo. Ela é tranquilo. Mas quem já tá com essa bagagem muito forte é ela. Ela tá muito... O que eu falo é que é muito reativa. Ela tá muito sensível. Então a gente tem que dessensibilizar essa aproximação. Não é que a gente precisa passar por um processo de sociabilização. As duas já são sociáveis. O que a gente tá precisando passar agora... Está dentro do processo de sociabilização, sim. Que é a dessensibilização, sim. Mas não é porque elas não gostam uma da outra. É porque as brincadeiras não estão compatíveis. Então a gente tem que dessensibilizar a Xerife e corrigir a Lusa toda vez que ela tem uma abordagem um pouco mais forte.